Mas a organização foi toda ela desestruturada, com os químicos presos, com o fazendeiro envolvido preso, com o dono de loja que revendia e lavava o dinheiro também preso. A investigação vai continuar no que se refere à lavagem de dinheiro e outras atividades delitivas praticadas pelo grupo criminoso. E nós teremos aí, bem provavelmente ainda, dentro do mês de fevereiro, a prisão de mais pessoas. Obrigado.